Olá pessoal, aqui é a Carla Zambelli, eu sou pré-candidata a deputada federal pelo movimento, pelo movimento não, né, pelo PSL de São Paulo, e tô aqui pra falar de um assunto muito sério que acabou de ser anunciado que Anamélia será a vice de Alckmin. Algumas pessoas acharam estranho, outras gostam do Alckmin e não gostam da Anamélia, gostam da Anamélia e não gostam do Alckmin, não entenderam muito bem essa junção. Eu explico pra vocês quem é Anamélia em algumas poucas palavras. Primeira coisa, Anamélia em 2014 entrou com recurso pra que tirassem do ar uma notícia e o TRE negou que tirassem a notícia do ar. Anamélia deixou de declarar 4,7 milhões de reais que ela tinha de uma fazenda lá em Goiás, que ela herdou do marido que faleceu. Tá? Com 600 cabeças de gado. Então, Anamélia mentiu em sua declaração de bens, tá? Duas coisas. Anamélia votou a favor da lei de migração. Três. Anamélia, isso é isso, só eu sei, eu vou contar pra vocês agora, é a parte mais importante, porque eu acho que é a mais grave. Eu não sei se vocês se recordam da CPI da UNE, em que o Rodrigo Maia, que também agora está dentro do partido do Alckmin, negou provimento à CPI da UNE. Vocês se recordam disso? A gente fez um pedido e ele arquivou. A gente fez outro pedido e ele arquivou. Pois é, ele estava em colúio com o PCdoB, Orlando Silva, e tinha prometido que se o PCdoB o apoiasse para presidente da Câmara, ele não entraria com pedido de CPI da UNE enquanto ele fosse presidente. Pois então, quando aconteceu isso, eu, em conjunto com outras pessoas, nós fizemos o seguinte, o que acontece? Você tem que saber dessa regra antes, tá? Quando não acontece uma CPI, porque uma CPI depende do presidente aprovar, você tem a possibilidade de colher assinaturas para uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista. Por que é mista? Porque ela envolve o Congresso inteiro, ela junta o Senado e a Câmara. Então, eu comecei a colher as assinaturas e a primeira pessoa que eu procurei foi a Ana Amélia. E procurei a Ana Amélia e falei, senadora, por favor, eu preciso do seu apoio nessa CPMI para a gente investigar os milhões de fraudes que existem nas carteirinhas da UNE e em outras coisas que houve, por exemplo, tinha um caso que tinha que ser discutido que era a questão de uma doação de um terreno para a UNE. Enfim, o envolvimento da UNE com toda aquela questão do Lula, né? E a coisa que eu ouvi da Ana Amélia foi, eu não me envolvo com essas questões do PCdoB e da CPMI e da UNE. Ana Amélia não quis assinar, se negou a assinar a CPMI e da UNE. A partir daquele dia, eu já fiquei de olho nela e depois ela votou a favor da migração e etc. E teve outras coisas. Depois descobri também essa questão que ela não declarou 600 cabeças de gado, enfim. E também a questão de que ela não declarou 4 milhões e 700 mil reais como bens em uma de suas eleições. Se não me engano, foi 2014. A questão é, essa é a Ana Amélia. E a Ana Amélia que se diz ruralista, defensores, defensor da propriedade rural, da propriedade privada e etc. A Ana Amélia, quando teve a votação do Fundo Rural, ela desapareceu e deixou todos os produtores rurais na mão. Então, aquela pessoa que pede voto para produtor rural, se diz produtora rural, se diz defensor da propriedade privada, mas vota a favor da imigração, não é qualquer imigração, é uma imigração completamente aberta, abriu as fronteiras do nosso país. E também agora, votou, assim, desapareceu na questão do Fundo Rural. Ou seja, essa pessoa é a Ana Amélia. Agora eu vou falar para você sobre o PSDB. Tem muita gente falando, ah, mas o Alckmin não tem nada contra ele, etc, etc. Pessoal, escuta bem o que eu vou falar agora e amanhã eu vou editar um vídeo, vou colocar o print do que eu estou falando. Se vocês quiserem, vocês podem buscar aí depois na internet. Um decreto do Serra, de 2009, que proíbe a polícia civil de investigar qualquer parlamentar que foi descoberto em investigação, uma delegacia descobre algum crime de um parlamentar. Ela é obrigada a enviar essa investigação a uma delegacia especificamente. E essa delegacia, ela é indicada a política do PSDB. É por isso que desde 2009 não se pega ninguém do PSDB. É por isso que o PSDB, em São Paulo, que é o reduto dele, consegue tudo o que quer. Porque desde 2009 esse decreto do PSDB proíbe de que se investigue parlamentares nas diversas delegacias que existem da Polícia Civil por São Paulo. E nessa resolução do Serra diz, qualquer investigação de parlamentar tem que ser feita exclusivamente por essa determinada delegacia. Amanhã eu vou trazer com exclusividade pra vocês esse decreto, com todos os detalhes. Mas eu já queria deixar claro aqui e pedir pra você. Descurta a página da Anamélia, tá? Ela acaba se igualando com todo mundo. O Alckmin tá dentro de um centrão que se juntou com o PP, que é o partido mais envolvido em esquemas de corrupção dentro do Petrolão, tá? E também se envolve com o DEM, que é do Rodrigo Maia, que não quis implementar a CPI da Uni, que tá envolvido com o PCdoB, né? Disse que tava lá em colúio com o PCdoB. E também envolvido com o Solidariedade, que quer a volta do imposto sindical. Ou seja, pessoal, esse centrão que o Alckmin tá montando é mais do mesmo. É simplesmente o novo PT. O PT agora que tenta parecer mais perfumado. Cuidado. Muito cuidado com esse pessoal. Anamélia, eu já sabia quem era você. Eu já sabia quem era você desde o dia que você disse que não iria assinar e não iria se envolver com a questão da CPMI da Uni. Agora, aceitar ser vice de Alckmin, aceitar ser vice do partido do PSDB, sinceramente, essa realmente você se superou. Pessoal, vamos compartilhar o vídeo e espalhar essa notícia. Tchau. Tchau.